Oi, olá, gente! Hoje eu tô aqui pra poder fazer com vocês mais um vídeo e esse aqui é montando essas lindas caixinhas aqui, ó, que podem ser usadas pra botar doce, botar um presentinho, uma lembrancinha para o dia das mães. Essas imagens eu consegui elas pegando na internet, tá? Só pra poder mostrar pra vocês que com coisas bem simples, imagens que vocês conseguem gratuita na internet, nós conseguimos montar várias opções, né, de lembranças, de personalizados, de presentinhos pra tá fazendo pra uso próprio ou até mesmo pra tá comercializando aí no seu bairro, na sua cidade onde você mora, tá? Essas daqui, ó, são umas caixinhas bem bonitinhas e é assim, você imprime o molde no tamanho que ele já tá, que ele já tá no tamanho certo, né, ocupando praticamente uma folha de papel A4, corta ele, nesse caso eu cortei tudo com tesoura, não fiz nada demais, ou até esse detalhezinho aí eu havia esquecido, então eu vou tá fazendo agora, que é o detalhezinho da frente pra poder facilitar ele na hora de tá abrindo a caixinha. Não tem mistério, tudo foi cortado com tesoura, eu nem usei, nesse caso aí, o estilete nem nada. Depois você faz os vincos, aí pra isso você usa uma régua, os vincos são nessas partes aí onde são dobradas, tá? E depois é só fazer isso, ó, pegar a sua cola e colar todas as partes, como vou tá mostrando aqui agora. Então, ó, não tem mistério, você passa a cola nessas partezinhas que você, a lateral, e depois é só colar tudo. Então é isso, gente, aqui já finalizando a colagem, e elas ficam assim, ó, super bonitinha. Lembrando que eu usei o papel Offset, de 180 gramas, pra poder ficar um custo baixo na produção. Elas ficam lindas, inclusive, produzidas nesse papel, e é isso aqui, ó. Esse resultado bem bonito, duas opções lindíssimas de caixinha para o Dia das Mães. Então, se você gostou, deixa o seu like, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.